Olá, hoje vamos falar aqui de uma série de alguns produtos nossos, também barra de telecom e radiocomunicação. Aqui é um sistema de antenas de GPS, 30 dB, projetada para ficar no tempo, aguentar a alta temperatura, chuvas, intempéries, raio, descarga eletromagnética. Muito utilizada para sistemas de sincronismo, onde você precisa sincronizar uma rede de telecomunicações, computadores, sistemas celulares, dependendo da tecnologia. Gera clock de precisão, então a antena aqui é nacional, está gerando empregos aqui. E vou também falar agora de outros produtos nossos aqui. Aqui é uma antena, ela vai com conectura o HF, mas depende da sua aplicação, nós colocamos SMA, BNC, TNC, tá? Aqui você comprou um HTzinho BioFing Dual Band, que é uma solução de antena simples aqui, que funciona bem, uma base aqui, que você pode fixar na parede ou numa torre igual essa daqui, no mastrozinho aqui, o ideal é você isolar aqui, com fita de autofusão e fita de isolante. E aqui é uma antena Dual Band, ó, suporta até 15 watts aqui, ó, e opera tranquilamente com o HT, tá bom? E tem outra versão que é Dual Band aqui, ó, mais robusta também, tá? Vai também com o mesmo mastro aqui, né, pra você abraçar um mastro de televisão ou uma torre, né? ou na parede, né? Simplesmente você ignora isso daqui, ó, com esses furos você fixa direto na parede. Então aqui é uma antena que suporta 200 watts, tá? É Dual Band, tá? Você pode operar ela ou não a frequência VHF ou UHF, simultaneamente, tá? É uma antena Dual, é uma antena que você faz uma gambiarra lá. Ó, ela vai com conector aqui, ó, UHF de fábrica e aqui é o plano terra dela aqui, ó. Você pode ajustar refletida só simplesmente cortando essa arte de plano terra. Mas já vai ajustada de fábrica pra operar em Dual, tá, gente? Comprar, plug and play, usar. E vendemos o cabo também no kit, né? Vai padrão com 5,5 metros, mas você pode solicitar o que você desejar aí. E o tipo do seu HT, se é UHF, ou TNC, BNC, SMA macho, fêmea, o mini UHF, depende da sua situação aí. E tem outra antena aqui que é lançamento também, ó, é pra rádios PX e rádio de fusão, tá? O comprimento da antena é o mesmo, dá em torno de 88 centímetros, tá? Esse maior, bem maior, né? Essa daqui da lateral aqui, ó, pra gente ter olhadinha, é de em torno de 45 centímetros. Essa aqui é o dobro, ó, 80 centímetros. E nós mandamos sintonizada pra uso de PX, vai até 200 watts também, ou pra rádio comunitária, que vai ter até 200 watts também, tá? tamanho físico é o mesmo. Ó, que é o suporte, pra você abraçar, que ela tá abraçada no máximo de torre, né, ó. A gente pode esticar aqui, tá? Aqui, ó, a plano terra, né, com a antena de polo, tá? E vai com o conector UHF de fábrica também, tá? A vantagem é que isso aqui, já que tá vendo, faz um efeito guarda-chuva, né? Aí o conector pode ficar aqui sem nenhum problema de entrar água no cabo aqui. E aqui é a nossa instalação da antena de GPS aqui, eu passei o máximo aqui, ó. Antena de GPS instalada aqui no macro também, da aplicação. Tá bom, gente? É isso daí, espero que tenham gostado dos nossos lançamentos, tá? Muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo aí pra ver os nossos vídeos do lançamento de antenas. E temos outros produtos pra linha de telecomunicações e rádio comunicação também, tá bom? Gostou aí, curta nosso vídeo aí, um abraço aí, até a próxima aí. Tem bastante vídeos interessantes nessa linha de telecom aí, tá bom, gente? Esses daqui são lançamentos agora do mês aqui, tá bom? Valeu aí, um abraço aí, qualquer dúvida aí, ó. Deixa a sua pergunta aí no campo de perguntas aí que a gente, nós, né, respondemos assim que possível. Um abração a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí, tchau, tchau.